Vou falar uma coisa aqui pra vocês, dá pra entender o porquê que a Pop, por exemplo, ela tem esse jeito dela de ser uma moto mais barata, por assim dizer, né, dá pra entender, dá pra entender, com certeza, mas ao mesmo tempo, não me entra na mente, porque pensa bem, conta aqui comigo, eu até comentei isso no vídeo, comentei no vídeo, conta comigo, tá? Os caras pegaram a Bross, do ano passado, que recebeu aquele pneu Vipal lá, ele, certo? Pegou aquela Bross lá, que tinha ganhado a marca do pneu Vipal, e mudaram a moto, segundo o que disseram, a moto ganhou um motor novo, um motor novo, com um câmbio semi-automático, de 4 marchas, 4 marchas, certo? Tiraram a embreagem, e ela ganhou uma partida elétrica, ou seja, no projeto da Pop, foram 3 mudanças significativas, esquece o freio e o tambor agora, beleza? 3 mudanças significativas, correto? Acompanhe meu raciocínio. Só que aí, quando você para pra pensar no PPS, que quando você vê uma mudança dessa, em outros modelos da Honda, por exemplo, você vê um preço bem maior, convenhamos, né? Mas quando você vê algo desse tipo, mais de 4 mudanças, não, 3 mudanças, né? Na Pop, partida elétrica, câmbio, né? Saiu a embreagem, aí entrou o motor novo, que eles fizeram que é novo, colocaram o câmbio sequencial, aí beleza, né? Só que em modelos que eles não fizeram nem esse tanto assim de mudança, o PPS foi às alturas, né? Foi questão de 2 mil de PPS, CB300, foi isso. Só que aí, se eu parar pra pensar o seguinte, usa o raciocínio, como que a Honda faz tudo isso de mudança na Pop e sobe só 120 reais de PPS? Se eu parar pra pensar, você acha mesmo que se a Honda não tivesse uma gordura tão grande assim, ela não ia dar um jeito de repassar? Tá esquisito isso aí, 120 reais, pô, os caras fizeram o projeto do motor novo, velho, colocaram o câmbio sequencial que deve ser mais caro que o câmbio que tava nela, já começa aí, beleza? Estão acompanhando o que eu quero dizer, né? Colocaram a partida elétrica, opa, mais uma adição, e aumentaram só 120 reais de uma moto pra outra, o que isso quer dizer? Eles tinham muita gordura na Pop, meu amigo. Eles vendiam a Pop, quanto que era o PPS? 8 mil, 8,5? Olha o tanto de gordura que os caras tinham na Pop pra vender, entendeu? Aí eles vão lá, adicionam tudo isso, essas mudanças, só sobe 120? Agora eu vos pergunto, por que baralhos já não colocaram um ABS de canal único na dianteira? Põe freio a disco, cara, são vidas andando em cima da Pop. Ah, a proposta, caguei pra proposta da Pop. Cara, investe na segurão do seu cliente. Tá nem aí, velho. Tá nem aí, entendeu? Tirou mesmo, dane-se. Eu acho que esse upgrade que a Honda deu na Pop, né, lá ele, eu acho que foi um dos maiores, uma das maiores cagadas que a Honda já fez em um dos modelos campeões. E realmente, lá nos vídeos, né, de lançamento, os caras teve que tirar leite de pedra pra falar das mudanças que estavam na moto, velho. Primeira coisa que eu reparei quando eu vi a matéria, que depois que eu já tinha visto, que eu falei basicamente as mesmas coisas que ele tirando o freio e o tambor. Que inclusive eu falei no vídeo, podia ter colocado o freio e o tambor aí, né? Freio e o tambor não, podia ter colocado o freio e a disco, pô. Só que aí tirando tudo isso, a gente já consegue ter uma plena percepção que eles têm muita gordura nessa moto. Porque eu olho o tanto de coisa que chegou na moto e subiu 120 reais, velho. Algo de errado não tá certo aí, né? Já começa aí, não é verdade? Porque, ó, a gente viu modelos com uma, duas mudanças no máximo, ou modelos sem mudança nenhuma. Ganhando 600, 700 reais de aumento de PPS. Aí a Pop ganha motor novo, câmbio novo, partida elétrica, me ajuda aí. Pintaram as bengalhas de preto lá, ele, pneu Vipal e 120 reais, só de aumento do PPS. Vocês acham mesmo que não dava pra... eles iam aumentar mais... Aí eu te pergunto, não dava pra eu colocar um freio e a disco na frente? Cara, bicicleta, calói, tá de loja do varejo, nem loja especializada em bike. Já sai com freio e a disco, cara. Que desculpa esfarrapada foi essa do freio e a lona? Ronda Brasil, o que que é isso, cara? Não, não é possível, mano. Não é possível. Foi a desculpa mais esfarrapada que eu já ouvi na minha vida. Meu Deus do céu. Onde você viu uma parada dessa? Cedreus, a Ronda queria dizer que o freio e a tambor é melhor que o freio e a disco. Aí, meu amigo, aí é pra rasgar o esfíncter, né? Que nem o Rick fala. É pra rasgar o esfíncter assim, ó. Ó, pê, pê. Porque não é possível, cara. Mas enfim, né? Tem gente ainda que passa por uma Ronda, né? Fala, Ronda, Ronda não é pá, é. Aí, ó. Ronda é Ronda não é pá, aí. Cara, um dia se viu, velho. Esse motor é da B-115, só pegaram ele e colocaram na porta. Cara, eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Motor novo. Mudaram. Sei lá, velho. Trocaram o parafuso. Opa, aí mudou o novo. Ah, mas já não é igual. Eu tô novo. Já começa aí. Então, tipo, mano, viu a bengala preta da POP? Vi lá ele. Vi a bengala preta. Puxa. Tava com a preta lá, a bengala. Lá ele, ó. Limpou. Mas, cara, voltando ao que eu tava de acima. Não, tem que soltar o gato, né? Exatamente. Calma aí, então. Aqui, ó. Ela é. Ela é que nós dá um jeito aí. Isso aqui já, meu. Sabe o que é aqui? Mata a cobra e eu mostro o pau lá ele. Vamos lá, ó. Então, em homenagem à Honda Brasil, vamos soltar o gato. O gato, tá? Pra gente tá uma resetada no Mindset, que depois essa é do tambor. O frealona. Honda Brasil, você tá de sacanagem. Com a nossa face. Nem com a minha. Com a nossa face. Você tá de sacanagem. Minha... Vamos soltar o gato, vai. Olha pro olho do gato e o gato te olha de volta, vai. Vamos cantar. Canta junto, canta junto, ó. Reseta. Reseta o Mindset. Cara, tem que dar risada da Honda mesmo. Essas coisas aí, porra, pelo amor de Deus, velho. Mas eu fiz diferente, né? Eu fiz diferente. Eu foquei em quem realmente fez a cagada, que foi a Honda. Né? Mas é isso. Tamo junto. Comenta aí o que vocês acham do frealona. Tchau. Tchau.